A escolha é um presente de Deus. O livre-arbítrio é sua premissa. A natureza escolhe o tempo todo, porque a chuva cai aqui e não ali. Este é o prazer e o negócio que a La Pastina escolheu. Selecionar um a um cada produto. De cada produtor. De cada cantinho do mundo. Escolher pessoalmente as escolhas que a natureza já fez. A escolha é o que torna único. Cada momento e cada indivíduo. La Pastina. Escolher é divino. Se for dirigir, não beba.